A melatonina é responsável por regular o sono e pode ajudar no tratamento de algumas doenças, como a enxaqueca. Ao contrário dos medicamentos, a melatonina é uma solução natural que realmente funciona, não causando dependência nem os efeitos colaterais comuns, como boca seca, nevoeiro mental ou cansaço. A saúde do nosso corpo depende do número de horas que dormimos, o déficit de descanso causa a má disposição e pode comprometer o funcionamento correto do organismo. Esqueça as noites mal dormidas. Durma como um anjo com a melatonina.